Olha o que diz aqui em Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de nações, de muitas nações. Ele é o nosso pai, dá vida aos mortos, veja bem, ele é o nosso pai, dá vida aos mortos e chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Deus traz a existência, Deus chama uma coisa que ainda não é como se já fosse, ele nos ensina. Então, olha só, e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama tudo aquilo que ainda não é, mas trata como se já existisse. Então, ele nos impulsiona a fazer assim. Aí, olha o que o senhor disse a Josué. Josué, para dizer ao povo, santifiquem-se. Aqui em Josué 3, no versículo 5. Pois, amanhã o senhor fará maravilhas. Estejam preparados. Preparem o espírito. Em Josué 6, diz assim, ó. No 1 e no 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então, o senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos, Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Aí, disse, marchem. E aí, no sétimo, ele diz assim, ó. Avancem, marchem ao redor da cidade. Quando o senhor disse, já entreguei, eu já entreguei, eu entreguei Jericó nas suas mãos. Primeiro o senhor disse, eu entreguei, depois ele deu as coordenadas. Isso aconteceu, Jericó caiu só sete dias depois. Mas, sete dias antes, o senhor disse, eu entreguei Jericó. O senhor trouxe a existência. O senhor preparou o espírito deles. Sabe, eu tenho sentido exatamente isso. Deus tem preparado o nosso espírito. Não olhe para o problema, não olhe para as circunstâncias, não se envolva com a situação. Deus preparou o espírito deles. Porque, certamente, quando chegassem ali, uma muralha de nove metros de altura, seis de largura, poderia desfocar. Eles poderiam, ao invés de tomar posse, crendo, começar a olhar, meu Deus, essa muralha é grande demais. Meu Deus, meu Deus, isso é impossível de transpor. Nós não podemos com ela. E o senhor preparou o espírito deles. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Só que Jericó só caiu, a muralha só caiu sete dias depois. Mas, antes, o senhor já entregou pela fé. Então, aí nós unimos com Romanos 4, 17. Que o senhor traz à existência aquilo que não existe. Nós somos ensinados a manifestar a fé. Como manifestar a fé? É chamar a existência aquilo que não existe. É falar de uma coisa que eu quero. Sobre aquilo. É exatamente como se aquilo já fosse matéria na minha vida. Como se eu já pudesse tocar naquilo. Ao invés de eu dizer, é, o senhor me dará, o senhor fará. Eu já estou vivendo esta vitória, pela minha fé. O meu espírito está pronto, ele já foi preparado. Eu já possuí esta vitória. Ela já é minha. Eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já estou liberto em nome de Jesus. Eu já estou abençoado em nome de Jesus. Eu já estou empregado em nome de Jesus. Eu já estou com essa situação. Essa situação já está definida na minha vida em nome de Jesus. Eu já estou abençoado em nome de Jesus. É assim que somos, nós somos orientados por Deus a agir assim. Olha o que Deus disse. Eu já entreguei. Entreguei Jericó nas tuas mãos. E aí Deus foi dar as coordenadas. Olha, por seis dias vocês vão dar uma volta. No sétimo dia vocês vão dar sete voltas. E no final vocês vão dar um grito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Hã? São seis dias dando uma volta, uma volta por dia, em volta da cidade. Né? Contornando a cidade. Nesta fé. Fica focado. Vocês devem estar focados. Envolvidos com a vitória. Totalmente envolvidos com a vitória. É o que nós lemos aqui. Santifiquem-se. Santifiquem-se. O Senhor fará maravilhas. Não se distraiam. Não percam o foco. Não olhem para lado nenhum. Santifiquem-se. É momento de se santificar. O Senhor fará maravilhas. Olha o Senhor preparando o Espírito deles. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Está aqui, ó. Josué 4, 6. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É possuindo. E aí, Jericó já estava encurralada. Não tinha gol. Não tinha o que fazer. Ninguém entrava. Ninguém saía. Eles já estavam amedrontados. A coisa já não estava boa. Eles já haviam sido intimidados. Porém, eles estavam confiando na muralha. Nove metros de altura. Seis de largura. Bom, é intransponível. Ninguém pode passar. Vamos ficar quietinhos aqui, porque eles não podem passar. Não podem. Mas Deus disse, eu entreguei Jericó. Agora, vocês vão dar a volta. Seis dias, uma. No sétimo dia, sete. Aí você para e pensa assim. Uma pessoa incrédula pode pender para outra direção. Dizer assim, mas se isso não tem sentido? Isso não tem sentido. Isso é um absurdo. Isso é coisa para gente maluca, sem inteligência. Como é que eu vou ficar ali tocando de roda, tocando de roda e depois dar um grito e a muralha cai? Isso não tem sentido. Por isso que você não pode se envolver com questões naturais. Nós não somos movidos por uma fé natural, mas por uma fé sobrenatural. Deus falou, toca de roda seis dias, no sétimo dia, sete vezes. E depois dá um grito e ela vai cair. Se é loucura ou não é loucura, meu senhor, minha senhora. Eu não quero saber. Deus falou, eu vou crer. E é isso que você... É esse o espírito que você tem que absorver. Se é lógico, se não é lógico. Se é loucura, se não é loucura. Se Deus está te mandando possuir, se Deus está dizendo possua, creia. Vá em frente, espera, segura firme. É porque ele vai fazer. Se todo mundo disse, não tem jeito, não tem saída. É intransponível, não tem solução. Mas o senhor disse a Josué. Sete dias antes do milagre acontecer, eu já entreguei. Ele trouxe a existência que não existia. Ele preparou o espírito deles. Nós andamos é por fé. Ainda que você não tenha visto ainda com seus olhos carnais, você precisa ver com seus olhos espirituais. Nós andamos é por fé. Fé é crer. É estar convicto. Ainda que todos digam o contrário, todas as situações pendam para a impossibilidade. É completamente impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Eu preciso crer totalmente contra a lógica, contra o que é aos olhos humanos. Eu olho e vejo. Não, isso não tem saído. Ok, mas eu vou contra tudo isso. Deus disse que está comigo. Ele já entregou. Ele já entregou. E eu creio que é isso. Que Deus quer que você absorva. Ele já entregou a vitória nas tuas mãos. Deus se envolva com a sua vitória e não com o problema. Ainda que situações adversas estejam rodeando você, mantenha o seu espírito preparado. É trazendo a existência o que não existe. Deus já entregou essa vitória nas minhas mãos. Deus já entregou. Deus já entregou. Eu não vou.